Olá meus amores tudo bem com vocês tá começando mais um vídeo do especial aqui no canal Bom meus amores como vocês sabem hoje é quarta e é dia de vídeo e como vocês viram aí no título do vídeo hoje eu vim trazer para vocês a minha rotina da tarde em estilo vlog sim porque eu não tinha trago acho que a rotina da tarde assim eu tinha trago o fim de tarde a rotina da noite principalmente a rotina da manhã que é o que eu mais gosto de fazer e a parte que é a parte do dia que eu mais faço coisa então por isso que tem bastante rotina da manhã aqui e hoje eu vim trazer para vocês esse vídeo e eu espero muito que vocês gostem gente hoje é terça-feira esse vídeo trazendo para vocês na quarta eu acabei de ter aula de violão então praticamente começou agora minha minha rotina da tarde e eu vou explicar tudo direitinho para vocês e vocês vão acompanhar comigo então se você já gostou hoje em dia deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho das notificações para você ficar aprendendo de tudo que aqui nesse especial está saindo vídeo toda segunda quarta e sexta às 18 horas da tarde tá bom compartilha com todos os amigos que isso é muito importante importante para o nosso canal crescer cada 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 vez mais e também me seguirá nas minhas redes sociais que é o instagram e o tiktok o instagram é k.erony e o tiktok é quero na underline Beatriz e hoje vocês vão acompanhar porque eu tenho coisas para fazer para o tiktok e para o instagram que eu não deu para fazer ontem nem durante a semana do durante a semana passada então vocês vão acompanhar comigo então se você já gostou gente fica aqui comigo assiste até o final e vamos ao vídeo e aí gente eu tive minha aula de violão agora né agora são quase duas horas e vai ser isso é eu vou descansar agora um pouco gente porque eu fiquei praticamente 40 50 minutos sentadas né lá de frente ao computador né ao celular então eu vou descansar agora um pouco e me deu uma vontade de comer doce e tem leite condensado na geladeira gente vocês gostam de leite condensado gente eu adoro demais então vou pegar um pouquinho e aí vocês acompanham comigo beleza gente depois eu vou fazer algumas coisas do instagram e do tiktok tá bom também vou mexer nas minhas redes sociais enquanto eu como docinho tá bom tá cortando minha cabeça eu sei mas é só para apoiar vocês aí mesmo né só para vocês acompanharem comigo porque eu não vou mostrar eu pondo na tacinha porque vai mostrar a marca né como a gente não tá fazendo o que tá vendo né você aí gente hoje eu quero gravar um tiktok que eu nem sei se eu vou conseguir um tiktok de cantar sabe uma música que vocês devem conhecer só que eu não vou falar só para não se bem que já vai ter saído mas acho que também não sei coisa de falar música aqui então vai ser legal né eu vou gravar e se não der certo gravo alguma dancinha e para o Instagram vou gravar um blues gente é eu gosto de fazer esse docinho ó tá vendo aqui aqui embaixo tem leite condensado em cima é leite em pó né pode fazer o leite condensado de qualquer marca e também leite em pó de qualquer marca gente eu já ensinei esse docinho aqui no canal e sério gente eu já ensinei viu é ele tá aí sério naquela época eu não sabia gravar gravar vídeo direito mas se vocês quiserem lá conferir vocês podem ir tá e agora eu sou viciada e agora a gente eu ponho o corpo é que vira gente ficou com muito gosto de beijinho juro vocês tem que fazer se você não testou faz e põe coco que fica muito bom só que hoje eu não vou pôr porque hoje eu quero comer ele mais assim mesmo sabe sem coco que é um docinho assim gente olha parece um pouco feio mas é gostoso esse aqui gente usa várias coisas de comida para fazer é docinho aí se você quiser que fique duro para enrolar você põe mais leite em pó aí vai do seu gosto eu juro gente tem nas e nos dois são muito bom agora eu vou mexer nas minhas redes sociais que eu já falei demais né e aí depois eu volto para vocês filmando eu gravando tiktok e meu e coisa para o instagram já estou aqui no aqui no quartinho da minha mãe onde tudo acontece gente porque o quarto da minha mãe de manhã de manhã de manhã não durante o dia ele tem uma iluminação assim muito boa então por isso que eu fico aqui e grava as coisas aqui também agora são duas e trinta e seis e eu vou começar a gente coloquei pijama aqui de novo porque eu vou fazer um vídeo de transformação de novo mas é um vídeo meio engraçado então por isso que eu não vai ser igual o outro que eu postei acho que foi na terça passada que eu pulava na cama e troquei sabe é e hoje vai ser de espelho então acho que vai ficar bem legal por isso que eu fiz pijama vou dar uma bagunçadinha no cabelo e vou dar mais umas forçadinhas nessas olheiras porque eu fiz aula só de violão só fiz com rímel e glóis só que o glóis já saiu então tirei o rímel aqui agora ó meus cílios estão normal e vou dar uma reforçada nessas olheiras lá vocês estão estão na red light e peguei aqui as maquiagens e aí eu vou começar a fazer não vou mostrar para vocês depois eu mostro o resultado final eu vou passar um pouquinho de corretivo aqui embaixo e um pouquinho de sombra marrom para ver se fica fundo e vai ser isso aí eu gravo e não quero muita coisa não gente quero bem bonitinho e depois eu volto com vocês tá bom para vocês porque aí vai ficar melhor é caso vocês queiram fazer e como a minha rotina da tarde né gente tem que mostrar tudo olha vamos pôr o outro pincel mais grosso esse pincel aqui ó ele eu passo corretivo ele de sereia deixa eu fechar a foto acho que tá bacana e eu peguei esse corretivo aqui eu vou só indicar para vocês é Mary Kay mas não é propaganda e ele é especialmente para essa região só que eu gosto dele é eu pretendo comprar outro de tipo glóis que eu já falei para vocês porém é eu ainda não tô saindo de casa né então vai ter que deixar para próxima mas o de glóis né que eu falo ele vai ser mais para espinhas ou cravos que eu quero tampar esse aqui ele é mais para pôr no pincel mesmo e passar ó tá vendo gente aqui eu tô olhando só para vocês eu não tô olhando ai quero mas o corretivo ele vai tão fácil as olheiras eu sei gente mas é especialmente isso que eu quero eu quero que ele tampe as as verdadeiras para me fazer uma mais fundo entendeu porque eu tenho eu tenho olheira gente eu acho que eu tenho bastante olheira mas elas assim as vezes não aparece muito tem dia e hoje elas estão aparecendo mas não do jeito que eu quero então por isso que eu vou fazer isso entendeu entendeu gente eu tô olhando só pelo celular então por isso que a gente tá estranha tá eu vou espalhar gente e daqui a pouco eu volto para vocês tá bom gente olha eu decidi passar é não só na região dos olhos mas no nariz sabe e tá vendo que a minha cara eu queria que ela ficasse um pouquinho mais branca do que o natural então eu decidi passar mais nessa região aqui e gente eu não sei se vocês conseguem perceber que tá com uma diferença né que tá um pouco mais branca que diferente mas é assim mesmo que eu quero e agora eu peguei aqui meu pincel de base né que eu passo base ó que é esse aqui e aí eu tô dando uma espalhadinha neles e aí eu tô dando uma espalhadinha neles porque o outro é só mais para passar mesmo no lugar mais mais pequenininhos e assim gente agora eu vou passar um pouquinho só de pó para não ficar tão diferente peguei aqui né gente meu pó de arroz pó de arroz eu acho que também serve o pó translúcido só que o pó translúcido ele é mais para a maquiagem não brilhar né também um pouco para não deixar a pele muito oleosa por conta da maquiagem agora ele pó de arroz também só que o pó de arroz ele dá uma cor também né no corretivo então tô passando o pó de arroz e aí gente agora bora fazer as oleirinhas depois eu volto eu sei que eu tô picando gente mas é que realmente assim minha rotina da tarde eu vou fazendo as coisas correndo meu jeitinho e eu gosto muito então por isso que eu tô filmando para vocês como realmente é bom peguei aqui ó minha paleta ela tá bem sujinha mas enfim e esse pincelzinho ó realmente eu vou pegar esse marrom aqui tem marrom com brilho mas com mulher não tem brilho né gente eu acho que não vai ter muito a ver calma que ainda não tá bom ó gente eu tô vendo tudo pelo celular se você não tiver pincelzinhos assim gente pode fazer com o pincel normal é porque eles têm as cedinhas mais macias então ele não machuca muito a sua pele e deixa um pouquinho mais real por conta das cedas ser um pouquinho mais macias então assim relaxe se vocês não tiverem mas se tiverem aproveitem e abusem olha gente coloquei preto para dar um pouquinho mais de profundidade porque eu acho que na câmera tava um pouco apagado então gente eu já vou gravar e já vou tirar porque eu não gosto de ficar assim mesmo sendo assim só para vídeo dá uma aparência muito legal né e é isso gente vou gravar aqui agora depois eu volto para vocês pronto agora eu vou dar uma bagunçada no cabelo bom meus amores estou passando aqui para falar para vocês que eu já gravei já fiz outra make ó já gravei o o que eu tinha que gravar né do instagram agora é só editar e antes eu vou gravar o tiktok que eu falei para vocês vou gravar o tiktok gente juro isso aqui eu vou ter que retocar porque já está todo podre mas enfim olha eu queria fazer muito um gatinho com isso só que eu não consegui gente eu não consegui isso aqui é até para fazer gatinho deixa eu pegar aqui para vocês é até para fazer gatinho gente só que eu não consegui eu não consegui então vai ser mais ou menos isso eu vou retocar vou gravar o tiktok e depois eu volto mais para vocês se tiver mais alguma novidade e é isso meus amores essa foi a minha tarde espero muito que vocês tenham gostado hoje é outro dia ontem eu esqueci de finalizar o vídeo para vocês mas é porque tipo assim gente depois de eu ter gravado o reels né para o instagram eu gravei tiktok e depois eu fui tomar café da tarde né um pãozinho com café aquele tradicional que vocês conhecem e aí depois quando eu já tomo café é já acaba a minha tarde então por isso que eu não gravei mais para vocês entendeu já começa a minha rotina da noite onde eu estou com banho aquelas coisas todas entenderam gente mas esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe o like de vocês se inscreva no canal e tchau tchau até os próximos vídeos um beijão para todos vocês tchau tchau